Já vimos que as frações podem ser usadas para representar partes de um todo. Agora vamos expandir esta noção e vê-las como números numa reta numérica. Vou desenhar uma reta numérica aqui. Esta é a reta numérica. Suponhamos que aqui é o zero. Aqui é o 1 e suponhamos que aqui é o 2. Agora imaginemos que queremos representar a fração. Suponhamos que queremos representar a fração 3 sobre 4. Então podemos ver isto desta forma. Vamos de zero até 1. Nesta fração o numerador é menor do que o denominador. Portanto o valor será inferior a 1. Ou seja, será algures entre o zero e o 1. Então podemos ver isto desta forma. Dividimos esta secção em quatro partes iguais. Assim fica dividida em duas partes iguais. Se as dividir outra vez, agora dividimos o espaço. Vou dividir melhor. Dividimos o espaço entre zero e 1 em quatro partes iguais. 3 quartos implica que avancemos 3 dos 4 espaços em direção ao 1. Avançamos 1, 2, 3. Este ponto da reta numérica representa 3 sobre 4. E este ponto aqui? O que vos parece que vai ser? Bem, nós avançamos 1, 2 dos 4 espaços em direção ao 1. Portanto é 2 sobre 4. E este espaço aqui? Ou este ponto na reta numérica? Bom, avançamos 1 dos 4 espaços em direção ao 1. Portanto é 1 quarto. E este? Podemos chamar-lhe zero quartos, que é o mesmo que zero. Por isso normalmente não o designamos por zero quartos. Agora temos outra pergunta interessante. Que outro nome podemos dar a este ponto? Com base na legenda da reta numérica, já sabemos que se trata do 1. Mas se quisermos pôr o 4 no denominador, podemos dizer que avançamos 1, 2, 3, 4 espaços em 4. Podemos então dizer que este ponto é 4 quartos. Faz todo o sentido. A ver se isto fica bem claro. 4 partes de um total de 4 partes, de 4 partes, é igual a 1 todo. É igual a 1 todo. E também faz sentido do ponto de vista da divisão. Este sinal de fração que estamos sempre a usar significa dividir por. Isto é, 4 a dividir por 4. E sabemos que qualquer número dividido por si mesmo, à exceção do zero, que é um pouco estranho, qualquer número diferente de zero a dividir por si mesmo é igual a 1. Portanto, podemos dizer que isto é igual a 4 quartos. Vamos fazer mais alguns exercícios usando esta nova informação sobre frações em reta numérica. Vou buscar um exercício. Cá está ele. Como podemos ver, o espaço entre 0 e 1 está dividido em 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos de avançar 3 dessas 6 partes. 1, 2, 3. Vamos verificar? Muito bem. Vamos fazer mais uns exercícios. Desloco o ponto de cor de laranja até 2 quartos na reta numérica. Temos 1, 2, 3, 4 partes iguais na reta numérica. Temos de avançar 1, 2. Se a reta numérica não estivesse dividida em 4 partes iguais, não teria sido tão fácil chegar à solução. O número de partes tem de corresponder ao do denominador. O número no numerador corresponde à distância que o ponto tem de percorrer. Vamos resolver mais um. Isto é mesmo divertido. Desloco o ponto de cor de laranja até 1 quarto na reta numérica. Já fizemos isso. Quando desenhámos a reta numérica, temos 1, 2, 3, 4 partes iguais e deslocamos o ponto até 1 quarto.